E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4. E o pessoal pediu muito pra me trazer um vídeo de algum carro que tem uma manobra excelente e uma boa aceleração, um carro divertido pra andar. Então, nada melhor do que trazer esse modelo aqui pra você. Esse aqui é um Alfa Romeo 8C, lembrando que esse aqui é o Edição Forza, tá? Esse carro aqui você só vai encontrar no leilão, é um carro bom, muito bom e barato, considerado carrapelão, corrida de circuito, questão de manobra, esse carro é excelente. Lembrando que esse carro aqui eu não recomendo você correr com ele quando tem muita chuva, principalmente corrida de circuito na chuva, ele vai escorregar porque ele tem muita aceleração. E muito menos levar esse carro pro inverno, tá? Esse carro aqui é verão, outono, uma primavera, se não tiver chovendo muito, você pode levar esse carro também. Então, beleza, já vou entrar aqui na oficina de aprimoramentos pra me te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro. Estamos aqui na oficina de aprimoramentos, eu sempre gosto de começar aqui na conversão, troca de motor. Esse carro aqui está utilizando o motor V8, que tem um som muito legal pra esse carro aqui, não é aquele som V8 enjoativo. Conversão, tração nas quatro rodas, tá? Fica ligado, talvez o Forza Horizon 5, a gente vai ter muitos carros tração traseira, porque eu percebi que os carros lá estão mais fáceis de andar. Não sabemos ainda, mas pelo menos aqui no Forza Horizon 4, ainda a gente vai ter que utilizar a tração nas quatro rodas. Esse carro aqui, tração traseira, não dá pra segurar, não, é muito brabo. Quando a gente coloca a tração nas quatro rodas, ele meio que distribui a potência, então o carro fica mais tranquilo pra você segurar. Aspiração, original, aerodinâmica e aparência. Aqui você está vendo que eu só estou utilizando o aerofólio do Forza, e eu não estou utilizando o para-choque do Forza, tá? Só o aerofólio que você vai colocar. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui está utilizando o original, porque já é de corrida. Se você quiser, você pode até colocar esse aqui, que é um edição Forza, né? Eu deixo o original mesmo. Largura de pneu dianteiro, não precisa colocar, porque esse carro já tem uma manobra absurda. 9.4 de manobra, um absurdo o tanto de manobra que esse carro tem. Largura de pneu traseiro, a gente coloca, porque se eu deixar aqui ele vai pra S2, né? Então, pode colocar aqui no máximo a largura de pneu traseiro. Estilo de aro, infelizmente esse carro aqui a gente tem que utilizar um estilo de aro o mais pesado, tá? Então você tem que colocar o mais pesado. Se eu colocar o mais leve, vai pra classe S2, tá bom? Então você vai ter que procurar um estilo de aro aí que seja... Até que esse aqui ficou legal, né? Ficou até melhor do que esse aqui. Então fica a seu critério aí pra você escolher um estilo de aro que tenha o mesmo peso que esse modelo que eu coloquei aqui. Tamanho do aro dianteiro, original. Tamanho do aro traseiro eu coloquei nesse segundo estágio aqui. Largura de pista dianteira, original. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo. Isso aqui ajuda na aderência, aumenta um pouco mais a aderência do carro. Conjunto de transmissão, embreagem, de corrida, transmissão, de corrida, linha de transmissão, de corrida, diferencial, de corrida também. Plataforma em controle, freio, original. Esse carro tem um freio ruim, mas é só você adiantar um pouco a frenagem, tá? Molas e amortecedores, originais porque já são de corrida, tá? As molas e amortecedores dele já vêm de corrida. Esse carro aqui é bem, quase um semi-pista. Reforço no chassi, não coloquei. Redução de peso, eu coloquei a redução de peso de corrida aqui. Esse carro tá com 1.200 kg. É um carro muito, muito leve pra quantidade de potência e torque que ele tem. Sem contar aqui o nível de aderência que esse carro tem aqui. Olhando ali a força G, né? A força G lateral desse carro a 193 km por hora. Esse carro tá com 1,59. Com o peso desse carro aqui, 1,30, 1,36, tá ótimo. Ele tá com 1,59 de aderência. É um absurdo pra classe S1. Fica ligado porque esses parâmetros aqui no Forza Horizon 5 vão ser diferentes. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva porque eu vou fazer essa análise, essa pesquisa pra gente fazer as melhores configurações de tonagens no Forza Horizon 5. Então, já se inscreva. E quem já é do canal, já deixa o like aí, dá aquela força pra gente e manda um salve nos comentários, beleza? Motor. Eu vou te mostrar tudo aqui que eu coloquei na parte de motor. Eu coloquei coletor de admissão. Coletor de admissão no máximo. Válvulas. Eu coloquei o segundo estágio, que são as esportivas. Cilindrada. Eu coloquei cilindrada no máximo. Pistões. Eu coloquei no máximo. E o restante aqui eu não coloquei nada. Só coloquei as peças que eu te mostrei pra adiantar o vídeo. Show de bola. Terminamos os aprimoramentos. Agora a gente vai para as configurações de tonagens pra gente aproveitar o máximo das peças que a gente colocou no carro. Beleza. Aqui no Forza Horizon 4 e no Forza Horizon 5, depois que você colocar as peças no seu carro, você vai ter que escolher uma pista pra você testar o seu carro, tá? Então eu vou apertar o Start aqui e eu vou entrar no modo rivais. Lá no Forza Horizon 5 vai ter o modo rivais também pra você entrar e ter sua pista de testes. Vou entrar aqui nessa primeira. Vou entrar aqui em corridas de velocidade. Eu gosto de testar os meus carros aqui em Bamburgo, beleza? Vamos entrar aqui. Vou selecionar a classe do meu carro que é S1. Vamos pegar ele. Show de bola. Estamos aqui no nosso circuito de testes. É muito importante você ter um circuito pra você anotar o tempo de volta do seu carro. Porque eu faço uma volta rápida com esse carro, anoto o tempo de volta que ele fez. Depois eu faço outro carro e vejo se ele consegue fazer o mesmo tempo de volta. Pra mim determinar se ele é bom ou não. Vamos entrar aqui na configuração de tonagem. Pressão dos pneus padrão, né? Esse carro aqui é uma tonagem super padrão. Pressão de pneu 1.0. A escala de marcha aqui você pode copiar essa escala aqui se você quiser, tá? Se você quiser fazer algum ajuste aqui, mais velocidade ou mais aceleração, fica aí à vontade. Aqui na parte de alinhamento aqui, tá? Eu fiz essa configuração aqui testando o carro na pista pra ver a temperatura dos pneus. Isso aqui é padrão, tá? A convergência é padrão. Caster é padrão também. 6,5 até 7 é padrão. Aqui na barra estabilizadora, como esse carro aqui tem muita aderência, eu coloquei bem flexível a barra estabilizadora dianteira e mais rígida na traseira pra o nosso carro melhorar mais ainda a entrada de curva, tá? Então é por isso que é muito bom você fazer o ajuste fino do seu carro. Lembrando que eu vou deixar fixado nos comentários um link onde você vai ver todas as dicas mais importantes do Forza Horizon. Então fica ligado, vou deixar aí fixado nos comentários. Dá uma olhada depois, tá? Lembrando também, se você quiser participar das nossas corridas na Twitch, tem o link aí na descrição do vídeo onde vai te levar para todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch, fechou? Aqui nas molas eu deixei o mínimo aqui, tá? A altura do carro eu deixei aqui na casa de 10cm. Aqui na parte do amortecimento eu deixei nessa configuração aqui também. Essa aqui também ficou muito legal, tá? O carro ficou bem flexível. Não ficou nem muito rígido, nem aquele carro molão. Ficou bem bacana essa configuração aqui. Aqui na parte da aerodinâmica, como esse carro tem uma força de lateral, como você tá vendo ali, muito absurda, eu tirei toda a pressão aerodinâmica da traseira do carro para a gente ter mais velocidade. Aqui na frente não tem como a gente mexer, porque a gente não colocou para-choque de corrida, não tem necessidade nenhuma. Aqui no freio, como a gente não colocou freio de corrida, a gente não colocou freio de corrida para colocar outras peças que dão mais potência para o carro. Então não dá para a gente mexer nessa configuração aqui. Aqui no diferencial, a dianteira aqui, essa configuração é padrão. Aqui na traseira, a aceleração eu coloquei em 70%, porque quando eu coloco ali em 100%, que é a maioria dos carros, esse carro aqui na aceleração, na saída de curva, ele gera muita potência. Então eu resolvi diminuir essa aceleração na saída de curva para você ter um pouco mais de suavidade na saída, tá? Aqui na desaceleração, como esse carro tem uma desaceleração muito forte, a desaceleração desse carro é muito forte, chega até meio que quase travar a roda quando você desacelera esse carro. Quando você solta o acelerador dele, você sente que, principalmente, quando você solta o acelerador dele entrando na curva, você sente que ele entra bem na curva. Então se eu deixar uma desaceleração muito forte aqui, eu deixar aqui na casa de zero, é perigoso a roda travar e você vai sair de traseira. Então eu deixei aqui na casa de 10%. Se você quiser testar um 15% também, pode também. Aqui no equilíbrio, né, eu estou focando 75% de toda a potência do carro mais para a roda traseira, beleza? Então para você salvar e compartilhar a configuração, é só você clicar com o botão gerenciador de configuração que está aparecendo na tela ali no canto. Aqui eu vou aplicar as configurações que eu fiz, que eu mexi no carro. Aqui vai aparecer esse ícone para você salvar a tunagem, você clica nele. Aqui você vai colocar o nome da sua tunagem. No caso ali eu coloquei grip, né, que quer dizer que é aderência e circuito mais para a corrida de circuito, mas esse carro em corrida de velocidade ele anda muito, muito bem. Então eu vou salvar, ele começa a salvar e aqui você compartilha a tunagem. Aí quando você compartilhar, ela vai aparecer bem aqui. Então aqui, lá nas suas tunagens, você pode parar de compartilhar, renomear, você pode substituir a tunagem que você fez em cima da outra. Então é só esse procedimento. Então agora eu vou testar o carro aqui, né, para ver se ele é bom em circuito. Só um exemplo para você mesmo. Mas esse carro aqui, pelo amor de Deus, ele é apelão demais. Lembrando que nessa pista aqui, no meu caso, que eu jogo sem as assistências, né, eu jogo sem controle de tração, sem controle de estabilidade, não tem necessidade de carro tração nas quatro rodas. Eu jogo com câmbio manual com embreagem, já tem vídeo aí passando as dicas, comparações. Freio ABS desligado, já falei, né, tem vídeo no canal aí mostrando. Então, no caso, para mim, um carro que vira bem aqui, se o carro virar 50 segundos, para mim já é um carro bom para levar para o modo online. 55 segundos e 500 milésimos para mim já é um carro legal, tá? E, geralmente, eu dou umas duas voltas aqui. A primeira volta ele virou 51.2 na primeira volta. Então, já abrindo a primeira volta, ele já virou 51.2. É um absurdo. Esse carro aqui você tem que adiantar um pouco a aceleração na frenagem, né? Porque ele está utilizando o freio original, tem muita potência. Freio original não dá conta de segurar a potência que a gente colocou no carro, né? Então, o esquema é você adiantar a frenagem. Esse carro aqui, velho, nas curvas. Meu Deus. Ele, ó, se você deixar a aceleração 100%, ele é perigoso sair de traseira. E eu sempre olho aqui também a questão da... da temperatura dos pneus, tá? Para ver se está tudo certinho, tá? Mas, geralmente, eu dou umas 3, 4 voltas aqui para o pneu dar uma esquentada boa. Mano, virou 49.674. Para mim, um carro que vira 55, 50 segundos, 500 milésimos, já consigo ganhar corrida de boa no modo online. Esse carro aqui virou 49.6. E dá para virar mais baixo ainda. Eu já virei 49.2 com esse carro aqui. Esse aqui é só um exemplo para você. Aqui a gente já concluiu que o carro é bom em corrida de circuito. Esse carro é apelão. Vamos ver como é que é o desempenho dele em corrida de velocidade? Eu posso entrar aqui no modo rivais, né? Como esse carro aqui a gente está fazendo para jogar no modo online ou no modo campanha, a gente não vai desperdiçar potência nem velocidade, né? Então, é bom a gente testar ele em uma corrida de velocidade. Eu sempre gosto de testar aqui para ver a velocidade máxima dele nessa pista aqui. Então, vamos entrar aqui. Seleciona a classe S1 e o carro. Quando a gente vai testar a velocidade máxima do carro, os únicos parâmetros que eu recomendo olhar é aqui na escala de marcha, principalmente. E aqui na questão da aerodinâmica, né? Como esse carro aqui tem muita aderência, eu tirei toda a pressão aerodinâmica. Então, ele vai chegar à velocidade máxima possível que ele consegue, né? Como é um carro que tem muita aderência, ele tem muita pressão aerodinâmica, então é difícil ele chegar na velocidade máxima. Então, é a escala de marcha e a questão da aerodinâmica que você mexe. Eu deixei nessa configuração aqui. Ele está com a velocidade máxima de 330. Vamos ver se ele consegue chegar próximo disso. Vamos lá. Quando chegar lá no retão, eu vou cortar o vídeo, né? Para não ficar muito grande. Aí eu vou mostrar lá quando eu chegar lá no retão. Bora, vamos entrar aqui no retão para a gente ver se os... Essa curva aqui faz bem demais. Vamos ver se o 330 está bom. Eu acho que ele não chega em 330. Eu coloco um pouco a mais, né? Para você ter uma margem de segurança, né? É bom você colocar... Por exemplo, se ele bater 315, você colocar 315. É bom você deixar um pouco a mais. Olha só. 320... 320. Como você viu lá, 320 está ótimo, né? Tem gente que deixa muita velocidade final e acaba perdendo a questão de aceleração. Lembrando que no link aí que eu vou deixar fixado nos comentários tem um vídeo que fala sobre só escala de marcha para você que quer fazer tonagem para arrancada, para o que você quiser. Beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.